E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui a gente vai jogar de Elize, Elize na jungle e com uma novidade, né, que é uma parada, uma novidade nova, como já diziam os havaianos, quem conhece quem é das antigas aqui, quem são os havaianos, é Elize de pressione e ataque, rapaziada, pressione e ataque, como é que funciona? Você dá 3 hits no cara, estaca a runa, e a partir daí você dá, você não, né, ele toma dano de qualquer lugar, ele toma 8% a mais, eu acredito que isso escale até 12%, se eu não me engano, e conforme você vai passando de nível vai melhorando, o seu Q, na forma humana, tem forma humana e forma aranha, ele dá uma cuspida no cara lá, ele causa ali 40% mais 4% da vida atual dela, como dano mágico, o seu W você vai ganhar ali, Elize invoca uma aranha explosiva, você vai ganhar, não, eu tava falando da aranha, você solta uma aranha, ela vai andando, tipo, Chegou no cara, ela explode, e o seu E você estuda no cara, você atordou ele, e na forma aranha, seu Q você vai dar um pulinho no cara, uma mordidinha, seu W você vai ganhar move speed, move speed não, ataque speed, e o seu E você tem um rapel, você voa, você sobe na sua teia e cai em algum lugar, tem um range pra você cair, obviamente, beleza? Então, bora que bora, você começa com seu W, solta aranha, depois vira a forma, solta aranha no chão na forma humana, depois vira aranha e sai batendo, beleza? O combo da Elize, você vai dar E, W, Q no cara, e vai virar aranha, e vai dar Q, W, ou W, Q, tanto faz, tá? É isso, é o combo da Elize. Agora, e você também tem bastante Life Shield, tá? Então, assim, o boneco é... é fácil de fazer adiango, beleza? Bora. Ah, e na forma de aranha, você anda mais rápido. Então, aquilo, ela é um boneco forte por ela já começar com... com 6 skills, não começar, né? No caso, começar com 2 e level 3, ela tem 6 skills. Então, ela é um boneco forte, assim, de early game, tá? Nossa, que susto, achei que tinha me roubado. Pô, no outro jogo. E é pra você fazer full AP, mano, o bagulho da Elize é você estourar os caras, beleza? Tá tendo treta ali. Não, não foi treta, não. Já que eu acho que pode ter gank aqui. Vou botar muito perto da torre, mano. Midi morreu. Muito perto da torre. Podia ter matado aquele cara ali, mano. 2 segundos. Minha aranha tá segurando a wave pra ele. Safe. Bora. Você pode usar aranha, assim, pra pegar a visão de algum lugar, tá? Cara, ele acabou de fazer aqui, mano. Tá safe. Como a cena tava subindo ali, eu fiquei meio que no coverzinho, né? O cara não ia me matar, assim. Se eu acerto o casulho, eu ia pra cima, mano. Boa. Se eu consigo gankar esse bot, hein? Nossa. Nossa. Cara, eu vou dar B porque os caras estão muito recuados, mano. E eu tô roubando esses XP deles pra caramba, mano. Será que não dá pra saber se tem ward ou não? Deixa eu ficar aqui. Se os minions não dá pra mim, é porque tem. Tá. Aparentemente não tem, mano. Mano, ela não anda, mano. Ela não vem pra cá, cara. Tem ward aqui, mano. Tem ward aqui nessa porra, mano. Viu aqui, ó? Quebrou. Quebrou. Cara, esse aqui é muito ruim, mano. Se eu ficar parado aqui, o cara pode me invadir tranquilamente lá, mano. Vou ver. Só que os caras estão muito safe. Não tem o que fazer. Tinha um ward, sim. Quando um ward quebra, faz um barulhinho e aparece. Aparece um... Fica uma marca, tá ligado? Acho que não era bom trocar, não, mano. Eu acabei de... Ué, 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 ué. O cara parou pra... O cara parou pra tirar o ward, vocês viram? É óbvio que foi sem querer, né? Mas... Droga. Trolei. Cara, eu vou fazer a minha jungle. Eu tô dois dias sem fazer nada. Ah, sim. Roubei o despeio do bot? Roubei. Mas, basicamente, sem fazer nada. Peguei quase dois níveis no bot. Fora que vai roubar ali o Red. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Ah, você tem alguma coisa? Eu vou fazer nada. Vão continuar lá? Não, eles deram um B. Cara, eu vou fazer isso aqui, mano. Que maldade. Ó, a Shivana tá top. Eles deram um B. Não foi nem por causa da Shivana, mas ela deu B. Que eu vou esmaitar. Pronto. Ou ela tá fazendo Aralto ou ela vai vir direto pra cá, né? Pesar Aralto. Será que ela tinha visão nossa, mano? Eles precisam de... Que daí, cara? É, vamos farmar, mano. Assim, o cara pegou Aralto e tal, né? O cara é boneco de full farm. A gente conseguiu roubar um pouco ele. É o que deu, mano. Como eu fiquei muito tempo parado. Eu acabei perdendo muito tempo. E não farmei, tá ligado? Olha lá, ela passou lá pra ver. Eu preciso tá aqui, porque ela vai vir no mid se pá, hein? Tá, tem duas pink no bot, mas não tem como ela entrar e o time não ver, entendeu? Ela tirou uma, vem e lutou. Mataram. Tá safe. Hum, não deu pra usar o rapel. Se pá, eu volto, hein? Será que aqui tem um Ard? Se pá, eu volto, hein? Se pá, eu volto, hein? Safe Preciso resetar Barricada Como a gente pegou a wave praticamente toda E o ADC chegou e vai ficar avançado Ele pega uma barricada e mete o pé, entendeu? Só que ele acabou perdendo muita vida Se ele tivesse ido direto, talvez ele pegasse Sem perder vida, né? Ele pegou, mas pegasse sem perder vida A Vennie foi pra cima porque ele achou que era só a cena Porque eu tava lá dentro, não dá pra ele ver, tá ligado? Eu só te deixei Ele chegou do meu lado e deu casulo na cara dele, mano Só pra garantir Porque eu tô dando muito foco na bot lane Porque eu acho que é a nossa win condition, tá? Eles tem uma Vennie E o nosso é Senna e Ash Então eles assim É Vennie e Janna Eles escalam mais, tá ligado? Nossa, que cara Meu Ah, a Kylie chegou por trás ali Tá safe Ah, acabou a barricada Não deu tempo de pegar, mano Esse aqui eu tenho que pegar sem esmaitar, mano Porque tem drag O ideal era ir direto drag, tá? Porque o cara, ó O cara, um tá top O outro aqui meio que saiu sem vida Um morreu Então eu irei direto drag, não perder tempo nesse blue, não Vou ser mais sério, mas Caiu a torre do bot Obamo o cara Pegar drag O jogo tá clean por enquanto Só uma imposição divina Um inimigo foi eliminado Um inimigo foi eliminado O maniado foi eliminado O que é que eles tão fazendo aquilo ali? Cadê o Janinho? Deu B? Ah, os caras tão trolando já, mano Não é possível Tem um Ard aqui, ó Os caras tão trolando já, mano Mas se a Katarina vai pra cima Nossa, salvou o cara Muito obrigado, Ash Ué Oxe Qual o teu problema? Caraca Nem fala nada Nem fala nada, rapaziada Litbane Tão fazendo litbane pra ela também, tá? Da FF E fica quieto aí Ó, mandei o cara dar FF Porque aí ele não vai querer dar FF Entendeu? Pra nem falar nada O jogo aqui tá snowballado demais, mano Demais, demais, demais Todos nós precisamos fazer Roubar isso aqui dele Ele tá vindo, mano Eu não vou soltar esse Aralto não, tá, rapaziada? Hum, neutralizada Será que alguém sai aqui? Ai, foi muito pouco A Jana vai salvar ela Caraca, eu tava na Ward, mano Como é que tinha um Ward ali? Por que que os caras Wardam ali? Ou provavelmente tinha um Ward aqui, ó Se eu acerto o casulo nela, eu mato, mano É, mano Então, complicado, mano Eu vou deixar o chat rolar aí pra vocês verem, mas É isso, mano É isso, mano Ooooooooh Se dá, se dá Ó, vai acabar o Aralto, tá ligado? Mas Na verdade eu vou soltar ele aqui Deixa ele andar Deixa ele passear, né? E aí E aí Vamos lá. O cara vai sair correndo. Eu não vou ficar correndo atrás dele, não, mano. Na moral. Já que ela sabe que eu tô aqui. Vou ser fechado. Eu sei que você está ali. Faleceu. Se ela está ali? Digita menos e joga mais. Ruinzão. Pronto. Nossa, que slowzão, mano. Falando. Naquela hora lá era só ter acertado o casulo nela. Muertos. Não. I. Se. Não. 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 O que é isso? Pode não ser a head dela, tem que passar uma lente lá Ah né, é muito dano isso aqui cara Enquanto o cara tá digitando Ele tá só perdendo Tem como eles ganharem? Tem mano, porque a gente tá enrolando pra caraca Mas... É a Kali tentando fazer um V9 ali Caraca, eu pulei na Vayne, por que eu não pulo na Vayne? Para, litbane, pô devia ter esse litbane antes né Esse é muito mais da hora Mas eu fiquei enrolando É... Zônia, Zônia também é um item bem da hora pra ela Caramba 350, não dá Vou pegar esse aqui primeiro Vendei isso, pega isso Tipo, acaba né? Não sei Vamos ver Cara, não tem time ruim Mas ficaram digitando, mano Digita mais Melhor que jogar Porque gameplay tá em falta Mano, é só falar assim que os caras ficam doidos Só fala Mano, ó Vou dar uma dica pra vocês Joga League of Legends Digita pros caras Quando o cara digitar pra você Você finge que nem viu Só digita pra eles Eles ficam puto Caralho, ele não cai na minha Ele não me responde Aí ele falou Aí você fez uma pergunta Mano, finge que ele nem existe Aí depois você, pá Manda outra pra ele Tá ligado? Ah, faz Você tá ensinando a ser tóxico? Não, tô ensinando a você Não deixar as pessoas te desrespeitarem Dentro do jogo, tá? Isso aqui é um jogo, mano Independente do que seja, mano O cara fica puto Você não tá vendo Mas ele tá Ele tá com ódio no coração, mano Palma nossa Jungle Diff E olha que eu nem fiz o drag Eu nem fui lá fazer o drag O cara fica puto, velho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Agora ficou puta, tá vendo? Tem certeza que é a gente Que tá digitando Agora que ele já acabou Os argumentos Fudeu, entendeu? Tchau, tchau 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 Tchau